Vamos agora para os estúdios da CBN Campo Grande? Hoje eu converso com a Carla, ela está no plantão de Natal, já que a Dona Glória já está tranquila, tranquila aí no recesso. Carla, muito bom dia. E qual que é o destaque hoje aí da CBN Campo Grande? Bom dia, Sérgio. Então, a gente vai falar sobre o que foi feito há pouco pelo presidente, o Silascio Lula da Silva, que a ministra da Mulher é de Mato Grosso do Sul. A parecida Gonçalves, ela foi assessora técnica e política da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Mulher no Governo Popular de Mato Grosso do Sul, no período de 1999 a 2000. E assessora da Coordenadoria de Atendimento à Mulher e Secretaria de Estado de Assistência Social, Cidadania e Trabalho, no período de 2001 a 2002. Silda Gonçalves, como é conhecida, é ligada ao PT. E a confirmação do nome dela foi bastante comemorada há pouco pela bancada do PT na Assembleia Legislativa, que está realizando neste momento a última sessão do ano. Os deputados estaduais entram em recesso a partir desta tarde. Israel.